Quem tem mulher que namora E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namoradeira, eu faço um couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em trinqueira e tem violeiro em brulhão Pros prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra em trinqueira eu tô de laço dobrado E os fioreiros em brulhão com meus versos estão quebrados Bahia, Deuru e Barbosa, Rio Grande, Deus Getúlio Em Minas, Deus, Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, gaúcha, rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando O passar do Valdomiro em Brasília é o soberano Vou fazer minha retirada e despedir dos bolistanos O repique da viola, balancei o chão goiano A Deus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando